Bom amigos, voltamos a falar de Oriosuke Nando, dessa vez para falar sobre oito cenas de stalking da Panji. Ou seja, são aquelas cenas onde a gente acaba pegando lá, que no caso a Panji, ela está escondida lá, stalkingando o Juro em algum momento que ele esteja passando. Enfim, logo no início do vídeo é muito importante o seu like, já me ajuda pra caramba. Pra quem for novo no canal, se inscreve, tem muito conteúdo, você não vai se arrepender. Bom, na primeira cena a gente pode lá ver, a gente vê o Juro se encontrando com a Rimaari, quando ela dá um tapa nele e a câmera muda de posição. Logo nisso a gente pode ver a Panji escondida no arbusto. Com certeza essa cena você viu, porque é uma cena muito óbvia, então é meio difícil de você não ter visto. Na segunda cena, a gente pode ver o Juro que ele saiu com a Cosmo em encontro. E aí a gente vê que aparecem várias transições de momentos dos dois juntos. E em um desses momentos, a gente pode ver a Panji atrás da árvore, stalking os dois enquanto eles comem lá um piquenique. Então ficou sério, que ali acaba que eu tive que voltar alguns segundos pra ver se era realmente ela. Então, sério, é muito ninja essa mulher, na moral. Na terceira cena, a gente pode ver o Juro que ele entra na sala. E a gente vê a Rimaari dando língua para o Juro. E nisso, a câmera muda de lugar duas vezes. Na segunda vez, a gente consegue ver a porta de trás do Juro. E na brecha da porta, bem na brecha mesmo, na claridade da porta, tá lá a Panji, assim, bem claro. Se você reparar bem, assim, é só o Jumito conseguirá ver mesmo. Ela tá lá escondidinha, assim, só observando. Sério, foi muito louca essa cena. Também é uma das cenas que eu acabei tendo que voltar pra realmente ver, confirmar se era realmente ela. Na quarta cena, a gente pode ver o Juro conversando no telefone com a Cosmo. E, em seguida, ele tá esperando ela no lugar marcado. E nisso, enquanto a câmera desce, a gente consegue ver a Panji bem longe, lá atrás da pilastra da parede, olhando o Juro. Admito que nessa cena, eu cheguei a voltar uns segundos, porque é bem rápido. E, mano, teve muita cena que a gente tem que voltar, porque é algo, sabe, é difícil a gente notar, assim, quando a câmera passa bem rápido. Então, sério, é coisa de louco. Na quinta cena, a gente pode ver o Juro se encontrando com a Rimari. E ela tá lá abraçando o Juro por trás. Assim que a câmera mostra atrás deles, aparece a Panji bem no cantinho, vigiando eles. Mas, essa, mano, essa, mano, essa cena foi muito sinistra. Eu gostei pra caramba dessa cena. Na sexta cena, a gente pode ver a Rimari lá se declarando ao Juro que gosta do Sanchon. E quando a câmera muda de posição, mostrando os dois sentados no banco, é possível ver a Panji no canto da tela escondida, assistindo os dois conversando. Essa cena, com certeza, muita gente viu. Sério, quem não viu, meu Deus, mano, você tá realmente prestando atenção no... Em episódio ou tá prestando atenção em outra coisa? Porque não é possível. Na sétima cena, a gente pode ver a Rimari, que ela pergunta a Cosmo o que ela estaria fazendo aqui. E as duas parecem estar se desentendendo. E logo quando a Rimari sai correndo, é possível ver a Panji andando na mesma direção. Só que a Panji, no caso, tá mais na frente que ela. Dando a entender ali que ela estava na porta, ouvindo, ou até mesmo os dois, né? Vendo e ouvindo eles ali conversando, já que nesse momento, naquela época, ela não tinha um contato, não era amiga deles. Então, bom, na próxima cena, na oitava cena, a gente pode voltar lá de novo no encontro do Juro com a Cosmo. E quando a Cosmo pergunta se ela está bonita, a câmera muda de posição, mostrando os dois. Só que lá de lado, e no fundo, bem longe, é possível você ver a Panji atrás de novo da pilastra, vigiando os dois. Com certeza, ela é uma ninja, mano. Porque, pelo amor de Deus. Agora, uma cena extra que eu coloquei, acabei colocando, né? Que seria, no caso, a nona cena. A gente volta no sofrimento do Juro, naquele momento onde ele estava realmente, já na... Mano, todo mundo se declarando pro Sanchan, tá ligado? Só que eu estou contando pra ele. E quando ele está ouvindo a Cosmo, que ela gosta do Sanchan, e logo, de novo, lá atrás, atrás deles dois, estava a Panji, no caso, escondido atrás da árvore. Sério, foi só um momento, realmente, que alguns deles são bem óbvios e alguns deles são bem difíceis de perceber. É só você, realmente, parando, assim, pra reparar. Não só nos personagens que estão focando na tela, mas como no fundo, que é muito importante, principalmente nesse anime, que, sério, é stalker, mano. Tem um anime que tem stalker, então você tem que ser, ó, tem que estar com a visão, prestando atenção em tudo, meu garoto. Mas, enfim, essas aqui foram as oito cenas, com uma cena extra pra vocês, da Panji. E aí, vocês já sabem alguma outra cena que talvez eu não tenha colocado aqui, mas que seja da Panji, stalkerando de ouro? Então, me diz aí nos comentários, vai ser muito legal trocar uma ideia com você. Bom, não sai do vídeo sem deixar o like, é muito importante, me ajuda pra caramba. Pra quem ficou no ouvindo o canal, se inscreve, aí tem muito conteúdo de Anísio e mangás, vocês não vão se arrepender. Enfim, esse aqui foi o vídeo, muito obrigado por assistir até aqui, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!